Música Durante a primeira audiência pública da CPI que apura casos de desaparecimento de crianças no Estado, os parlamentares questionaram os representantes de operadoras de telefonia sobre o cumprimento da Lei 9.182 de 2021, que obriga as operadoras de celular a mandar SMS sobre crianças desaparecidas no Estado. O gerente jurídico da Conexis, Guilherme Salles, justificou que existem impossibilidades técnicas que inviabilizam o cumprimento da lei. Nós precisamos compreender como cumpri-la. Eu vou dar um exemplo aqui para o senhor de veiculação de imagens dessas crianças e adolescentes desaparecidas via SMS. O SMS, como todos sabemos, não veicula esse tipo de informação, ele não veicula esse tipo de arquivo, é só mensagem de texto. Da forma como está hoje, tanto da lei quanto da regulamentação, a lei entendemos que é de impossibilidade técnica o seu cumprimento. No entanto, os deputados destacaram que a lei é clara e viável e cobraram que seja cumprida com urgência. Para o presidente da CPI, deputado Alexandre Knoploch, falta boa vontade por parte das operadoras. O que eu entendi é que a grande dificuldade é a foto, por ser uma imagem e não um texto. Então, por exemplo, eu recebi hoje de uma empresa um SMS dizendo lá que é uma promoção e com um linkzinho da imagem. Eu acho que é uma alternativa, até porque a gente sabe que criar um diretório nos servidores das operadoras só com a imagem não teria problema nenhum. Então, a gente está aqui para solucionar o problema, eu acho que temos como fazer isso, agora precisamos de boa vontade. Por sugestão do presidente da CPI, os parlamentares aprovaram por unanimidade a criação de um grupo de trabalho entre as operadoras de telefonia e a Conexys, para que entreguem na próxima audiência pública um plano de ação com os prazos para o cumprimento da lei. Não é possível que, diante de uma CPI que busca também apresentar as políticas públicas relacionadas a isso, o que foi feito aqui nessa casa foi uma política pública. Uma política pública e que a gente apela aí para os meios de comunicação hoje, que são excelentes e mandar publicidade, que possa construir algo positivo no que tange as crianças desaparecidas no estado do Rio de Janeiro. E que tenho certeza que a solução pode não ser tão complexa como vossas excelências estão colocando para nós. Ainda durante a audiência, o delegado de homicídios da Baixada Fluminense, Uriel Nunes, prestou esclarecimentos quanto ao trabalho da delegacia, em especial ao caso dos três meninos desaparecidos em Belfor Roxo. Segundo ele, o caso é complexo, mas a expectativa é de solução em breve. Hoje é um momento que eu, na minha visão, de maior expectativa de que essa investigação possa ser concluída. E eu diria que hoje a possibilidade do tráfico ter atuado no desaparecimento é a única linha de investigação. Hoje, até duas semanas atrás não era, até três semanas atrás não era. Então, a gente materializou algumas coisas que a gente, eu acho que é o momento de maior expectativa que a gente possa ter um resultado quanto a essa investigação. Vice-presidente da comissão, a deputada Renata Souza fez um balanço positivo da audiência e destacou os avanços dos trabalhos da CPI. Efetivamente, a gente quer buscar aqui políticas públicas que garantam uma maior qualidade do serviço público e oferecer não só um respaldo para qualquer momento de desaparecimento de uma criança, mas também um respaldo às famílias que hoje não sabem onde foram parar os seus filhos, os seus crianças e os seus adolescentes. Então, nesse sentido, a CPI avançou muito e a gente espera em breve estar ouvindo essas famílias que hoje têm suas crianças desaparecidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho